Rolou, Silvio tenta para Geraldão, entre dois de pé direito, gol, inter-Geraldão, uma cabeçada de Silvio para o chão, Geraldão entre dois, para o fundo da rede. Falou Roberto, o rebote é Inter com Mauro Galvão. Olha o Silva, o Silvio tenta a meia lua no leão que saiu. Tenta ali, consegue passar pelo seu marcador, a bola foi para o André Luiz, levanta a torcida do Beira-Rio, Geraldão, gol, Inter-Geraldão, dois a zero. Renato para fazer a cobrança do escanteio pela direita. Atirou o rasteiro, fraco, errou e mola o Leandro, de pé direito, gol, Grêmio, Leandro, a bola inaptou com o Benítez e foi mansamente ultrapassando a linha. É o André Luiz mesmo, lá vai ele. Raspou na barreira e foi em escanteio, escanteio cobrado agora por Edivaldo. Geraldão, Leão catou. Aprofunda Edivaldo, vai Geraldão com ele, levanta o ir. Chegou Geraldão primeiro, está livre na frente do goleiro, Leão, vai tentar de balo. Gol! Geraldão! Inter! 3x1! Bom amigo! Defendeu o Benítez! Que... Líderão e a... 3x1!